Oi gente, tudo bem com vocês? Calma! Calma produção! Qual vamos experimentar primeiro? Tem balas e chocolates Ah, e tem biscoito também Será que é tudo gostoso? Escolhe um produção Snickers Mini Snickers Ah! Será que esse é gostoso? Ih! Já estou vendo que tem amendoim E para quem acompanha o canal da Tia Flá sabe Que eu não gosto de chocolate com amendoim Produção Você fez de propósito, né? Pois sim Vamos abrir Ai que linda a embalagem É lilás produção Igual aqui da embalagem de fora Embalagem eu adorei Agora vamos ver o chocolate Morde um pedacinho para mostrar a parte de dentro, hein? É um quadradinho bem pequeno Tipo um bombom Vou morder Hum! Tem caramelo e uma mistura de castanhas Cadê? Produção colocou inteiro na boca Que nota você dá para esse chocolate? Cinco! Tia Flá vai matar um Tem muita castanha aqui produção Parece muito aquele chocolate chard que vende aqui no Brasil E a Tia Flá não gosta A produção adora Agora eu escolho o próximo Hum! Lógico que eu vou querer Esse cookies da Minnie Olha que fofura essa embalagem É uma maletinha Vamos abrir Será que é gostoso? Às vezes é bonitinho Mas não é saboroso Se não for... Olha a parte de dentro Cheio de lacinhos A embalagem mais linda do mundo Produção Olha! Tem de chocolate E baunilha Qual você vai querer? De baunilha? Esse é o pateta? Ah! Não é só a Minnie São os personagens Disney Olha! Eu peguei o cookie de chocolate do Mickey Vamos experimentar? É bem sequinho Não é doce Você gostou a produção? Nota... Cinco! Eu gostei mais ou menos Vou dar nota três Não tem muito sabor de chocolate Mas o bom é que não é muito doce Nota três Agora a produção escolhe Balinhas De vários sabores Ai, ai, ai Será que é gostoso? Vamos abrir Vamos abrir Quantas bolinhas coloridas Quantas bolinhas coloridas? Que cor você quer produção? Amarela? Eu vou pegar a roxa então Essa bolinha Ela é dura São várias camadas de cores E sabores diferentes Eu gostei Nota produção Eu vou dar nota quatro Cinco Produção dá nota cinco em tudo Próximo Gumes de frutas Olha que legal Cereja Melancia Laranja Morango Hum... Vamos abrir Vem num pacotinho Nossa, que cheiro forte de frutas Qual você quer? A verde Eu vou pegar Uma vermelhinha Bem clarinha Hum... É de morango mesmo Aqui atrás tem os sabores Maçã verde Cereja Melancia Laranja Laranja E morango Você pegou de melancia? Eu peguei a de morango Muito boa Nota cinco Próxima Pode escolher Produção Tem chocolate E bala Jelly belly Será que é gostoso? Tem vários sabores Porque tem várias cores Esse não tem ovo podre não Né produção? Olha lá, hein? Vamos abrir Nossa, o cheirinho é muito gostoso Hum... O que eu achei bem fofinho Nessa bala É que tem escrito Jelly belly Em cada uma delas Deixa eu pegar uma Que dê pra ver melhor Esse dá pra ler, produção? Em todas as balinhas Vem escrito a marca Que cor você quer? Ufa, pensei que ele fosse pegar A rosa, amiguinhos Hahaha Eu peguei Hum... Que delícia Gostei também Nota quatro Porque eu não sei se o outro pacotinho É mais saboroso ainda Então Eu vou dar nota quatro Já vamos experimentar o outro Pra ver se tem alguma diferença Ah... Deve ter Essas balinhas São de primavera Será que tem florzinha na bala? Olha, elas são estampadinhas Não acredito Não acredito Ui Hahaha Vamos ver Nossa Elas são lindas Brilhante Tem escrito também Jelly belly Eu só não tô vendo as florzinhas Deixa eu ver se tem algumas Consegui ver Acho que nessa azul Dá pra ver melhor É bem clarinho Só quando eu vou mexendo Que dá pra ver Ela é toda estampada De florzinhas Parece Essa daqui A rosinha Só que a estampa Ela é emprateado Então não dá pra ver muito bem A florzinha Mas o mais importante É ela ser saborosa Eu vou experimentar uma rosa Que cor você quer, produção? Roxa Coloca as outras aqui Nossa Que delícia Ainda bem que eu não dei nota 5 naquela É bem diferente uma da outra Nota 5 pra essa Produção 5 também Ainda faltam 3 guloseimas pra experimentar Esse Produção adora chocolate branco com cookies Vamos abrir Tem bastante chocolatinho aqui Em produção Olha, são gotinhas Um pra você Um pra mim A embalagem é muito bonitinha Chocolate branco E dá pra ver os cookies de chocolate aqui dentro Essas manchinhas escuras O sabor do chocolate branco É bem forte Gostoso Os cookies são torradinhos Não sei como consegue ficar crocante aqui dentro Mas a tia Flá não gosta muito de chocolate com cookies Então eu vou dar nota 3 5 produção Tudo quanto é guloseima Produção da nota 5 Se não é 5 É mais de 5 E agora Qual dos dois? Skittles Ah Tem doce e azedo Não acredito É sorte produção Ó Esse é novo Vem tudo junto Você não sabe o que é doce e o que é azedo Que cor você quer produção? Não Fecha o olho E pega qualquer uma Na sorte Não põe na boca Não acredito que você pegou tudo isso Vai ter que pôr tudo isso na boca Agora eu vou fechar o olho E pegar uma Será que é azeda? Tá suave produção A minha é docinha E a sua? A sua não As suas Porque você pegou um monte Azeda? Produção tá chorando É azeda Nessa eu me dei bem Hein produção Da tia fala Tá azeda Não é que tem balinha doce e balinha azeda Produção Ela é doce e azeda A minha começou muito docinha Agora tá azeda Que nota você dá produção? 5 Eu vou dar nota 3 Ela é azedinha mas ela é saborosa Não é aquele azedo que é bem ruim não É saborosa Mas eu vou dar nota 3 E chegou a vez de experimentar o chocolate Hershey's Vamos abrir com toffee e almond Que é essa amêndoa que tá aqui na embalagem Vem tabletinhos pequenos Um pra você Não é pra comer inteiro Só um pedacinho pra experimentar A embalagem é bonita Dourada Já Produção Comeu tudo Não adianta falar A tia Flá não gosta muito de chocolate Como eu já falei Misturado com castanhas Mas esse eu achei bem saboroso Amêndoa a tia Flá gosta Parece que tem cristais aqui dentro de caramelo E pedacinhos de amêndoa Gostei Nota 4 Nota 5 produção Tudo nota 5 A produção tá pedindo pra fazer mais uma rodada de todos Que ele ainda não sentiu muito bem o sabor Nada disso produção Deixe seu like se ainda não deixou no começo do vídeo Se inscreva no canal se ainda não é inscrito Tchau E até o próximo vídeo